Item de número 4, processo 48.500.0053.25, 2016-40. Trata-se de análise para fim de homologação do contrato de comercialização de energia elétrica nos sistemas isolados e do respectivo termo aditivo celebrados entre a compradora Centrais Elétricas de Rondônia, Seron, e a vendedora Consórcio Novo Horizonte Geração de Energia. Relator, diretor José Jirosa Júnior, informa que há pedido de sustentação oral para este item. Em 30 de junho, o Consórcio Novo Horizonte Geração de Energia, CNH, constituído pelas Empresas Central de Administração e Participações, SS e Rovema Energia, encaminhou ao Anel o contrato de comercialização de energia elétrica dos sistemas isolados, CCES, e o primeiro termo aditivo ao contrato para fim de homologação. Em 18 de junho, a CNH apresentou o segundo termo aditivo ao contrato firmado com a Seron. Em 13 de junho de 2017, a Seron requereu a liberação imediata dos recursos referentes à parte incontroversa dos referidos contratos, além da homologação do CCES e dos termos aditivos. Em 16 de janeiro de 2017, por sorteio antecipado, o processo veio à minha relatoria. Em 13 de junho de 2017, a SRM analisou, para fim de homologação, o CCESI, o primeiro e o segundo termo aditivo, celebrado entre a compradora Seron e o vendedor CNH. É o relatório. Convido o senhor Daniel Araújo Rocha, representante do Consórcio Novo Horizonte Geração de Energia, CNH, para fazer uso da palavra. É na base do microfone. Inicialmente, eu quero cumprimentar essa ilustre diretoria, especialmente, ex-colegas, doutor Romeu, engenheiro José Rostrosa, engenheiro André. Depois do meu afastamento, em 2007, é a primeira vez que eu vim em público e defenderam a tese. Não estou aqui para julgar, quem está certo e está errado, mas quero expressar aqui um fato importante que está ocorrendo nesse processo dessas instalações dessas usinas, que, na verdade, houve traços, houve muitos problemas que se cruzaram no caminho desse consórcio, que é um consórcio novo, está começando, com empresas também novas, mas você sabe que é um projeto de grande validade para aquela zona do sistema isolado. São usinas completamente novas, são usinas que não estão poluindo a civilização, são usinas que estão satisfazendo um número ilimitado de consumidores tirando do lampião e da vela e evitando apagões toda hora e todo dia. É um processo de um consórcio que está trabalhando firme e honestamente para cumprir os compromissos assumidos via leilão. esse leilão número 1 de 2014 teve a audiência pública, foi aprovado pelos órgãos competentes, bem como também os contratos e aditivos não foram elaborados pelo consórcio, sim foram aprovados todas as minutas pelos órgãos competentes, partindo da IPED, partindo da da Comissão de Licitação, a ANEL e demais órgãos. O consórcio entrou com o pedido de homologação do contrato de comercialização, como também os aditivos, em vista da necessidade de regularizar a situação perante a distribuidora. Já vem desde de junho de 2016, foi protocolar na ANEL de pedido e a exigência vem se fazendo mês a mês que vem passando. Chegou um extremo hoje, não digo hoje, mas há semanas atrás, de que o consórcio estava já em fase de entrada e para entrar em paralisação das usinas que estão gerando energia por falta de combustível e insumos básicos. Não era o desejo, mas como o combustível não está na porta da usina e a ANEL bem sabe das dificuldades que tem naquela região, é transporte, é rio, é estrada ruins, nem sempre pode pedir estar na porta da usina do combustível. E houve uma deficiência de recursos, então afetou a parte financeira do consórcio e houve, a ANEL está sabendo, a distribuidora também, a Eletrobras, todas as superintendências envolvidas nesse caso, dessa perigo, eminência de falta de combustível para a geração. Parece-nos que, eu já tomei conhecimento da nota técnica ontem, que os contratos aditivos não serão aprovados, não serão homologados pela ANEL, mas que parcialmente será atendida alguma parte do consórcio, porque eu não teria que apagar a luz. Eu não critico nenhuma ação da ANEL nesse sentido. Eu acho, como disse o Diago agora há pouco, do aperfeiçoamento do Dr. Romeu, desses editais, desses contratos, que sejam bem claros, não deixem dúvidas durante a execução desse processo, que, na hora, como depois acontece, fica difícil, aí fica fácil de provar que está errado e está certo. Então, esses contratos, esses editais, eu acho que deverão sofrer a modernização, deverão ser aperfeiçoados para evitar todo esse tramite e essa demora nos processos perante a ANEL mesmo. Por exemplo, foi questionado também as alterações técnicas das usinas. São usinas modernas com capacidade de gerar um, dois ou três com uma reserva de geração. Houve uma pesquisa de demanda deprimida na época e, posteriormente, houve a necessidade porque são aleatoriamente o momento está a E10, posteriormente, surgem duas, três indústrias, GENCIT 30. Então, houve uma demanda de energia naquela época e o consórcio viu a necessidade de alterar as características das usinas. Foi provado por uma demanda pesquisada em 2011, o JPLPE, e, não sei se confiar, mas foi, havia necessidade de aumentar a capacidade das usinas sem prejudicar naquela época o cronograma da implantação, como também alterar o fornecimento da energia comprometida no digital. Eu só quero registrar essa passagem aqui, não para questionar a decisão que a Ana vai tomar hoje, mas que o contrato estava na iminência de ser não rompido nem rescindido, mas sim é o contrato do fornecimento de energia ao consumidor, que era o principal objetivo do digital. Está completamente instalado o complexo de usinas, todas gerando energia normal e com capacidade até de aumentar a capacidade de geração, se for preciso. não tem não tem nenhum não houve reclamações nesse sentido que faltou energia nesse período que nós começamos a operação comercial. Então, eu gostaria que a ANEL, já que eu vejo uma abertura de melhoria nesse processo, não aconteça o que vai acontecer. Agora, vamos parar, vamos parar as usinas, não tem combustível, não tem os instrumentos competentes para a continuidade do processo, por quê? Não foi um lugar do contrato, não foi um lugar do aditivo. A ANEL está cumprindo a sua missão de órgão regulador e o que está regular tem que ser exposto mesmo. É como dizer assim, está errado, vão corrigir, vão formar uma comissão para resolver esses problemas que estão acontecendo, as usinas estão prontas, estão tudo gerando, agora, como que vão fazer? Simplesmente negar a homologação de um contrato de aditivos, simplesmente, sem, não digo que nós não vamos ter o recurso de recorrer isso aí, mas é perda de tempo, é coisas que a gente vai perder tempo, tanto o consórcio como o ANEL, e prejudicou o consumidor. Eu proponho que esse processo de continuidade, não vou pedir retirada de porta para maiores delogos e só peço que a ANEL tenha, assim como fez anteriormente na época da construção das usinas, na época da implantação das usinas, a ANEL chamou, chamou todos os empreendedores aqui, discutiu quais os problemas que estavam ocorrendo no momento e fez um cronograma, extra cronograma, de apurar aquelas entradas e aparecendo daquelas usinas, devido à necessidade do mercado. E foi um processo que eu achei, assim, que foi com sucesso, não digo que se completasse completamente aquela, o que a gente discutiu na época entre empreendedor, ANEL, e eu acho que esteve presente a Eletrobras, naquela época, e distribuidores. E outros empreendedores, não são nossos processos, outros empreendedores que estão implantando também naquela época. Foi um pleno sucesso, não houve uma diferencinha de dias, mas que foi um pleno sucesso que o Reconheço foi. Mas pelo, por quê? A ANEL tomou uma providência, convocou todos esses órgãos, tanto os empreendedores como órgãos envolvidos no processo, e plenamente se chegou a um denominador comum e que foi tudo realizado. Eu só queria deixar esse alerta aqui, porque o caso é, é importante, é perigoso, é. Perigoso pode dar, faltar energia num momento para o outro, porque está em uma parte burocrática. Eu não quero fazer discurso aqui, porque eu não sou deputado e sejador, mas eu agradeço a atenção de vocês e que o pessoal deixe registrado. Obrigado, senhoras e procuradoria. Com relação aos itens 4 e 5, a procuradoria opina pela presunção de juridicidade das decisões a serem proferidas pela diretoria. Bom, senhores, tendo por base a premissa que o contrato entre a Seron e o CNH deve refletir as condições do edital, conforme destaca a nota técnica da SRM, após a análise da documentação, resultou evidente que a definição do início da operação comercial e do período de suprimento são itens controversos. Nesse sentido, a minuta do contrato consta no anexo 2 do edital nº 1 de 14, definiu em sua cláusula 4.1 o início da operação comercial e por conseguindo o início do suprimento em 17 de julho de 15, para todas as usinas integrando o lote 2. Posteriormente, ao leilão, a resolução autorizativa 5.009 estabeleceu novos marcos definindo diferentes datas para o início da operação comercial das usinas. Por oportuno, vale destacar que as datas fixadas na resolução foram adotadas como referência no processo punitivo que trata o descumprimento pelo consórcio dos prazos netos dispostos. Tal data, portanto, foi considerado por esse colegiado como um marco para a entrada de operação comercial das usinas otorgadas ao CNH. Por sua vez, o CSESI apresentado estabelece a data de 6 de janeiro de 16 como um dado de início da operação comercial para todas as usinas. Portanto, a data de operação comercial do contrato difere do estabelecido na resolução autorizativa de divergência que impede a homologação do contrato. No ponto, a SRM salientou que em que pese a conclusão da não homologação dos instrumentos contratuais, foi constatado pela SFG e informado pela CEROM e pelo CNH que a unidade geradora de operação comercial é efetivamente entregando energia conforme objetivava originalmente o processo licitatório. E a tabela baixa apresenta as datas consideradas nos diferentes instrumentos. Então, aqui nós temos do canto esquerdo todas as UTS, a data resolução autorizativas, a data do contrato que as empresas apresentaram na ANEL para homologação, diferente da resolução, e a data efetiva entrada de operação comercial que é diferente também. E o segundo termo aditivo que também ele é diferente. Todavia, frente aos embaraços financeiros decorrente da não homologação do contrato, conforme alegado pela CEROM, há razoabilidade em liberar os recursos referentes à parte incontroversa do contrato, qual seja, a partir da do efetivo início da operação comercial de cada usina reconhecida pela SFG. Por último, quanto ao primeiro e ao segundo termo aditivo, acompanhe o entendimento firmado na nota técnica de que, no presente momento, não se pode ser homologado pela ANEL. Registre-se que o segundo termo aditivo, além de propor nova data de entrada em operação comercial para a maioria das usinas, a exceção de Triunfo e Bandeirantes em postergar a data de vigência do contrato 5 do 9 de 17 e também altera a potência instalada. Conforme destacado pela SRM, as potências instaladas representam o valor máximo a ser disponibilizado pelo vendedor a critério do agente, comprador, devendo ser considerados os valores especificados na resolução de 5.009, uma vez que o despacho da SFG 990 não alterou o valor de demanda máxima de energia estabelecida no contrato. Assim, o valor máximo em razão da potência instalada e da potência contratada precisando a forma de reajuste da receita anual fixa será limitada em 1. Ou seja, na verdade, não adianta nós termos uma demanda reprimida e o agente e nem a Serão entender que ele pode ir aumentando a quantidade de máquina e fornecendo mais energia. Não é assim. É um contrato, é um leilão que foi feito para uma quantidade de energia ser disponibilizada. Se precisarem mais, vai ter que fazer um novo contrato, um novo leilão. os senhores puderam observar que as datas nada batem. Então, a parte incontroversa é apenas a partir da entrada em operação comercial, porque aí está testado pela ANEL. Então, a proposta, a gente não é homologar o contrato, porque ele não tem condições de ser homologado, mas liberar e permitir que seja repassado o pagamento naquele período incontroverso, que é a partir de cada data dessa usina, limitado a potência da usina, de cada usina, é para que a CNH possa receber o valor devido e possa honrar com os combustíveis não faltando energia para os consumidores. Em fácil exposto e considerando que, conto do processo, voto por não homologar o contrato de comercialização de energia elétrica no sistema isolado, o seu primeiro e segundo termos aditivos celebrado entre a compradora Seron, que é a Eletrobras da Distribuição Rondônia e a Vendedora Consórcio Novo Horizonte de Geração de Energia. Autorizar o repasse tarifário da parte incontroversa da contratação decorrendo do leilão número 1 de 14, lote 2, promovido pela Seron, tendo como início o suprimento da data efetiva da operação comercial das usinas e o termo do suprimento de 18 meses a partir das datas estabelecidas na resolução autorizativa de 5.009 e os montantes máximas anuais, potência e energia estabelecida no edital Seron número 1 de 2014. conforme tabela abaixo, além de autorizar a Eletrobras a efetuar nas condições de gestor dos recursos da CCC efetuar o reembolso do valor referente ao período de suprimento em contexto do que trata o item 2. Então, abaixo nós temos uma tabela que mostra para cada usina o prazo de início de entrada da operação, a data da efetiva, então é o período em contexto lá em cima de suprimento, a data efetiva da operação comercial o fim do suprimento conforme contrato, a potência instalada e os montantes máximos anuais em megawatt e hora. É o voto, senhores. Tem discussão? Veja, Jurosas, só para ver se compreendi. Hoje, nós temos as usinas do consórcio Novo Horizonte que se sagrou vencedor do leilão 1 de 2014, loto 2, atendendo áreas da Serum. Como esse contrato não foi homologado e nem entrou no processo tarifário, então, está sendo feito o atendimento e a Serum não está recebendo recursos para pagar a geração porque no processo tarifário que foi em novembro, se eu não me engano, do ano passado, não contemplou essas usinas. Então, a situação fática é que as usinas estão gerando e a Serum não está recebendo nem tarifa até o valor médio, o ACR médio e também não está recebendo o valor entre o ACR médio e a CCC. Bom, com... É, possivelmente não deve estar pagando o consórcio Novo Horizonte que certamente não tem recurso não deve estar pagando, ou seja, ele está fornecendo um serviço e não está oferindo receita. Esse aqui é um encaminhamento aqui intermediário, ou seja, a gente não está homologando o contrato, entretanto, está autorizando o repasse tarifário que não tem como ocorrer mais porque foi lá em novembro, então isso vai entrar na CVA, do próximo processo tarifário desse ano, de novembro desse ano da Serum. Se bem que a Serum está como designada, então quando houver o evento tarifário da Serum que não se sabe, isso vai entrar na CVA com crédito a ela receber. E também aqui está se autorizando a Eletrobras na Constituição de Gestora da CCC fazer o reembolso entre o ACR Médio e a CCC. Agora tem uma questão que traz dúvida que é de que montante, porque conforme foi colocado até pelo representante da empresa, houve um montante contratado no leilão, esse montante então começou a ser atendido e logo teve mais carga e ampliou-se. O consórcio do Brasil foi ampliando as usinas, mas já sem o respaldo do leilão e sem um respaldo prévio da agência. Então aqui é uma situação intermediária, a gente está colocando, olha, eu reconheço o repasso tarifário para aquele montante contratado no leilão e reconheço o pagamento da CCC para aquele montante contratado no leilão. Essa é a decisão que estamos tomando. e agora segue uma fiscalização no âmbito da SRG, SFF envolvendo a SRM para se avaliar como é que se deu essa expansão, se essa expansão está adequada ao contrato, que a situação fática é que, vamos supor, contratou-se no leilão 5 e hoje está implantando lá 7. Então assim, qual que é o respaldo jurídico para remunerar esses dois megas adicionais, que não teve o amparo do leilão. Então isso aí vai seguir aqui na agência fazendo-se uma análise, não é isso? Para saber o que é pertinente e o que não é pertinente. É o que você está chamando de incontroverso e eu até acompanho e concordo com o encaminhamento, é aquilo que está contratado no leilão não há dúvida, foi no leilão, foi contratado, então se é incontroverso que está prestando serviço, então vamos logo remunerar. Aí remunerar até o ACR médio eu vou ter que esperar o processo tarifado da Serum. Ou seja, eu reconheço agora, mas eu reconheço o crédito, efetivamente eu não tenho como pagar porque o processo foi em novembro passado, não entrou e eu não tenho como mexer no processo tarifado de novo, então reconheço o crédito. Agora efetivamente eu posso pagar é a diferença entre o ACR médio e a CCC, que com essa decisão a Serum vai começar a receber e aqui é um valor significativo que essa geração deve custar 900 reais, o ACR médio de mil reais. Mais de mil. E o ACR médio está em torno de 158? Menos um pouco. Em torno de 156, 158 reais. Então, o que vai permitir a empresa ter saúde financeira para pagar os seus contratos. Acho que é isso. Viu, André? É bem isso. Quer dizer, a questão da potência instalada e da geração, do fornecimento de geração acima do que está no edital não tem respaldo legal. Agora, o maior problema é a questão das datas consideradas, mais do que isso ainda. É as datas, vocês viram que aqui não está todo o processo, mas tem seis datas, na verdade, que foram apresentadas. Então, o contrato, de fato, era uma minuta de contrato, não era um modelo de contrato, tinha uma minuta de contrato, da qual tinha que se colocar o quê? O prazo de suprimento, que era a data da resolução autorizativa que era a entrada em operação comercial. A empresa não entrou naquela data, a Seron, porque é um contrato entre partes, ela tem como aplicar as penalidades por não ter entrada em operação comercial naquela data. E o fim do suprimento é 18 meses a partir daquela data que nós definimos, não é a partir de agora mais 18 meses da entrada em operação comercial, não é isso. Então, isso, por isso que não fechou. Como não fecharam, teve inúmeras reuniões com as áreas e não conseguiu chegar a um consenso. Então, para não prejudicar mais o processo e esse acontece aí, a gente entendeu que seria pertinente pelo menos não matar de fato os dois lados, porque no final da história vai prejudicar os dois, tanto a CNH como a Seron, que é os seus consumidores, a gente fazer dessa forma seguindo o edital. eu acho que isso aqui, não a decisão que está sendo encaminhada e que eu acho que ela caminha na direção de mitigar parte do problema, mas aqui é mais um capítulo de como construir confusão para dar problema depois. Tem que evitar isso, eu acho que realmente os próximos, temos que tomar isso como aprendizado, os próximos processos estatores, até tem notícia que outras concessionárias não tivemos a mesma confusão. Então, nós temos que, de fato, tentar amarrar isso melhor no processo, porque não é, é uma licitação que ela tem, tem regras, claro, tem a lei, depois toda a regulamentação que vem, o próprio edital, não é uma contratação para mais ou menos a data X, para mais ou menos um volume Y, tem que ser uma coisa clara, não pode dar margem para essa confusão que está sendo, porque não se acerta nem com o volume que vocês falaram, e é compreensível, no sistema isolado, a carga aumenta, tem lá geração disponível, como não demandar geração para atender a carga, mas precisa isso estar melhor, melhor conformado no edital e deixar claro qual é a mais, se é que tem margem para as distribuidoras, para as contratantes, para os produtores independentes, para os geradores, de eventualmente ajustar aquele contrato, talvez não deva ter essa margem, mas o fato é que isso aqui, como o André colocou, gerou uma confusão para uma empresa que já tem grandes desafios em gerir lá o seu fluxo de casca, de certamente ter uma obrigação que não tem receita, fonte, fluxo de recurso para honrar a sua obrigação, quer seja via tarifa, quer seja via o fundo CDE, não paga o consumidor, o gerador, evidentemente que se ele não recebe, ele não tem como seguir prestando o serviço, então, eu diria assim, que aqui está sendo mitigado parte, porque pelo menos está resolvendo aquilo que é incontroverso, quer seja no volume, quer seja na data, que é quando efetivamente entrou em operação, então, isso aí é incontroverso, aí, eu acho assim, que é tentar, Jurosa, certamente depois as áreas competentes, colocar uma agenda de solução disso, porque quanto mais tempo passa, maior vai ser essa bola de neve, mais complexa é a solução, e nos próximos não deixar isso acontecer, realmente isso aqui é uma coisa... essa questão da potência instalada foi feita em função dos estudos da própria distribuidora, de dizer quanto que ela ia precisar, não é, não fomos nós que vai ser tanto, não, a distribuidora, se ela tivesse colocado lá no caso dessa primeira alvorada, em vez de 5, devido ao crescimento 7, seria 7, agora ela não pode chegar e falar, não, agora instala 7, o contrato não é 7, o contrato é 5, então, isso é complicado, viu, Amel, e estou entendendo que essa demora por parte dos dois agentes de conseguirem chegar a um consenso, que é o grande problema, nós estamos tomando essa decisão porque eles não chegam em um consenso, não conseguem admitir a data que foi fechada e não colocam no contrato, então, esse contrato, ele ainda pode ser aditado por mais 18 meses, só que é o seguinte, você ir aditar um contrato vencido, vai ser meio complicado, né, por causa da data, né, eu não sei como é que vai fazer isso daí, porque tem na segunda aqui, se vocês observarem, ela venceu o final do suprimento pelo contrato em 15 de janeiro. concluir os 18 meses. É, é isso que eu estou falando. E aí, está prestando o serviço e depois como é que vai remunerar? Isso é uma situação complicada, a gente tem a situação fática que o consumidor está precisando de energia, se interrompe o serviço, né? Agora, André, essa prática na área isolada sempre foi, infelizmente, a gestão desses contratos de geração térmica na área isolada por parte da Eletrobras sempre foi um desastre. Conturbada. Não, um desastre mesmo, porque vocês viram, lá atrás a lei tinha concedido 36 meses para depois fazer. Não fizeram, ficou mais dois anos, ou seja, isso custa aqui é todo para a Eletrobras, o contrato não cobre. Se ele tivesse entrado na data lá atrás, ele estaria livre de todo esse gasto de combustível e sim aplicando, comprando energia apenas, mas não fizeram. Então, a gestão é muito ruim. Então, fica até o alerta para o consórcio Novo Horizonte, que eu estou vendo aqui a tabela, tem usinas como Buritis, Cujubim, não é isso? É a outra, Machadinho, encerra dia 15 de janeiro de 2017. Então, a Serom depois não vai ter amparo legal para remunerar esse contrato. E são as maiores dele. E são justamente as maiores em potência instalada. É o novo, como o Romeu gosta de falar, é o novo problema que está sendo plantado. Já está plantado. Já está dando fruto. Isso já deu espinho. Já é 7 de fevereiro. Esse deu espinho. É o fruto indigesto. Como é que a gente vai remunerar o contrato da usina Buritis, que encerrou 15 de janeiro? O consumidor certamente está prestando serviço lá, o consumidor está sendo atendido. Mas e aí, como eu vou remunerar a partir do dia 16 até hoje? Mas isso que o Jurosa comentou, de fato, enfim, é lamentar o já ocorrido, mas temos que focar uma forma de, enfim, resolver da melhor maneira possível e evitar a repetição disso. É a mesma lógica que nós já discutimos lá no próprio processo primeiro que nós deliberamos hoje da CDE. Lembra? Foi plantado também nesse exemplo aí lá atrás, quando assinou o contrato de gás, depois não construiu as usinas no montante suficiente, no volume suficiente para consumir potencialmente aquele gás. É a mesma lógica. Parece que falta uma atenção com os limites legais, os limites da boa gestão, porque aqui não é uma vontade da ANEU, a lei põe, o atendimento a essas comunidades tem que ser mediante licitação, nós não temos outra opção e a licitação depende do projeto encaminhado pela própria distribuidora, passa pela EPE para aprovar aquela tramitação toda. Então, essa questão realmente precisa, mas assim, Jurosa, você está mais por dentro desse assunto? Evidentemente, não foi só Rondônia que foi atendido, teve o Acre, teve outras localidades e parece que lá não teve o mesmo nível de problema. Foi resolvido, eles resolveram de forma mais célebre, teve um problema lá que foi só Cruzeiro do Sul que eu tive que, na época, em reunião, pedir para que a CEL cancelasse a licitação e não assinasse o contrato, aí a empresa resolveu e assinou. mas aí o problema não era da Eletroac, o problema era da geradora que não queria assinar. Ok, mas com toda essa confusão aqui, o que você está encaminhando é de estancar ou pelo menos atenuar essa questão no que nós podemos fazer, porque nós não podemos tudo, vocês falaram, nós não podemos legitimar um volume que não está respaldado no processo de licitação, porque a lei não nos dá essa liberdade e a questão do prazo também que é oriundo do processo de licitação, mas o que nós podemos avançar, nós avançamos porque, como bem disse o André, aqui é uma perturbação em toda a cadeia daqui muito grande que as empresas não têm uma saúde para suportar essa frustração desse fluxo. Em votação. Volto com o relatório. Eu também voto com o relator. Também acompanho o relator. Também voto com o relator, proclamo então que a diretoria decidiu por não homologar o contrato de comercialização de energia elétrica nos sistemas isolados e o seu primeiro e segundo termo aditivos celebrados entre a compradora Ceron, eletroval distribuidora de Rondônia e a vendedora consórcio novo horizonte geração de energia CNH e não homologar pelas razões todas que nós já aqui comentamos pelo voto do relator. Mas ao mesmo tempo para não agravar a situação autorizar o repasse tarifário da parte incontroversa da contratação decorrente do leilão de 2014 lote 2 provido pela Ceron tendo como início do suprimento a data da efetiva operação comercial das usinas e término do suprimento no caso de 8 meses a partir da data estabelecida na resolução autorizativa 5009 de 2015 e os montantes máximos anuais potência e energia estabelecidos no edital aqueles dois limites a entrada em operação efetiva e o valor estabelecido no edital estabelecido no edital serão 01 2014 conforme a tabela ao final desse dispositivo e também autorizar a Eletrobras na condição de gestora dos recursos da CCC ou seja a gestora Eletrobras ou a CCC que vier a suceder a efetuar o reembolso dos valores referente ao período de suprimento em contexto do que trata o item 2 aquele que consta da tabela próximo item